O mundo tá acabando, é o apocalipse, estamos vivendo o fim dos tempos. Rapaz, se eu ganhar 50 centavos cada vez que eu escuto uma coisa assim, eu já tava mais rico que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk juntos. Só essa semana eu já ouvi duas vezes aí. Não é de hoje que o ser humano fica com alarmismo e sensacionalismo. Falando sobre fim do mundo, fim dos tempos, não é de hoje. Mas nos últimos anos parece que isso aumentou. Talvez pela facilidade de acesso à informação que a gente tem hoje, pela velocidade dos meios digitais, enfim. Mas esse assunto é velho. Desde que o mundo é mundo, falam no fim dele. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo de fato e realmente ao que interessa, eu gostaria de agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão a todos vocês, como sempre. E quem quiser ajudar tem várias opções na descrição aí, onde vocês podem estar contribuindo. Bom, de um tempo pra cá, cresceu assustadoramente o número de pessoas falando sobre o fim do mundo. A maioria nem acredita nisso, só fala porque sabe que esse tipo de conteúdo sensacionalista garante mais views, consequentemente mais dinheiro. Outros acreditam realmente, né? Alguns grupos religiosos aí acreditam realmente que é o apocalipse bíblico. Com todo respeito, há qualquer denominação religiosa sem querer atacar ninguém aqui, mas falam sobre isso há milhares de anos, literalmente. Então, não é novo esse assunto e até agora nada. Estamos aqui vivos ainda. E há certos espiritualistas que pregam que o mundo está passando por tudo isso agora por conta da transição planetária. Sobre isso eu até já tenho vídeo aqui no canal. É que seria uma grande mudança no mundo tal como a gente conhece, não o fim dele. Mas o máximo que a transição planetária está causando é uma mudança na consciência coletiva da humanidade. Nos comportamentos, vibrações, quebra de paradigmas, apenas isso. É claro que uma vez que tudo no universo está conectado, e a Terra em si é um organismo vivo também, é lógico que a mudança na vibração de 7, 8 bilhões de pessoas vai afetar a vibração da própria Terra também. Mas ele acaba sendo afetado a uma escala bem pequena. Nada muito apocalíptico não, sabe? No máximo uma onda aqui, outra ali. Já tem um pessoal aí que fala de três ceifadores, né? Que tem que acontecer três ondas onde vai morrer muita gente pra limpar o planeta e sei lá de onde surgiu isso aí. Eu digo pra vocês que é pura besteira. Esquece. Pura besteira. E em relação à atividade humana, né? Que muitos pregam por aí que o ser humano está destruindo o planeta. Cara, não dá pra negar que o ser humano, com tanta poluição, tanta atividade prejudicial ao planeta, está tornando a Terra cada vez mais um lugar inabitável. Mas, se chegar num ponto muito grave, se chegar, a própria Terra, como um organismo vivo, vai se defender e vai expulsar o ser humano, sabe? Vai mandar terremotos, maremotos, chacoalhar a Terra, varrer o ser humano daqui e depois vai se restaurar sozinha. Depois de algumas centenas ou milhares de anos, vai se restaurar e voltar a ser o paraíso que sempre foi. Eu já chamei atenção pra isso em outro vídeo meu aqui, que o ser humano tem que parar com esse discurso de Ah, salvou o planeta, ah, o ser humano tá destruindo o planeta e tudo mais. Porque o planeta é muito mais forte que nós. Sempre foi. Sempre será. Ele estava aqui antes de nós e vai continuar depois de nós. A gente tá aqui de passagem só. No máximo, a gente tá acabando com as condições pra nossa sobrevivência. Poluindo a água, o ar, acabando com a comida, torna inviável a vida pro ser humano. Mas só a Terra vai continuar existindo. Como o George Carlin disse uma vez num show dele, o planeta já passou por tanta coisa pior que nós. Terremotos, vulcões, deriva continental, placas tectônicas, raios solares, tempestades magnéticas, a inversão dos polos, A inclinação no eixo da Terra, né, que afundou o Atlântida, a Lemúria lá atrás, mudou toda a configuração do globo, fez subir continente, afundar continente. Ele não fala isso no show, né, eu que tô incluindo aqui pra colocar mais ênfase. Tem gente que nem acredita nisso, mas enfim. Continuando, ele diz Que a Terra suportou centenas de milhares de anos sendo bombardeada por cometas, asteroides, meteoros. O próprio asteroide que acabou com os dinossauros. E mais uma porrada de coisa. E de alguma forma o ser humano hoje acredita que é uma ameaça pro planeta. Puta que pariu, né? Sabe, então esse discurso de salvar o planeta, o ser humano tá destruindo o planeta, Tem que parar, meu. Porque isso engrandece o ego do ser humano. De modo que o ser humano passa a se achar tão foda, tão incrível, Que consegue fazer tudo, inclusive destruir o planeta. Sabe, umas formiguinhas desse tamanhinho, E a gente acha que consegue destruir o planeta, com esse tamanho todo. Sabe, meu, então isso tem que parar. Lógico, a gente deve sim apoiar políticas ambientais, Diminuir a poluição, porque o que tá em jogo, como eu já falei, é a nossa própria sobrevivência. Então isso é importante, não deve ser ignorado. Mas o discurso tem que mudar, de salvar o planeta, né? Pra salvar a nós, nossa própria pele. Aí sim. Entendeu? Mas em questão a... Em relação a questões ambientais, eu acho que a humanidade tá evoluindo bastante já. Muita coisa planejada pros próximos anos. Várias políticas sendo colocadas em prática, o consumismo desenfreado das pessoas tá diminuindo. E aí, à medida que a própria transição planetária vai avançando, a gente vai evoluindo nisso também. Então, não é motivo pra preocupação. Tem certo sensacionalismo da mídia em dizer que o mundo tá acabando, Mas é só a gente acordar e ignorar, sabe? Não é de hoje que eles fazem isso. Sabe, nos anos 90 falavam de maneira incansável sobre o buraco na camada de ozônio, Que hoje ninguém nem lembra mais disso aí. Nos anos 2000, o Al Gore falando incansavelmente que o nível do mar ia subir e o cara tem casa na praia. E hoje ele é uma figura também que já ninguém lembra mais. Então, o aquecimento global que tanto falavam, tanto pregavam contra antigamente, Até tão mudando o nome agora, né? Pra mudança climática. Porque viram que em certas regiões tá esfriando ao invés de esquentar. Então, viram que não colava mais. E eu não tô dizendo que a mudança climática é mentira, não. Não tô. Não vão interpretar assim. Apenas tô criticando a forma sensacionalista. Como é noticiado, né? Sei lá, armismo todo. Que, como eu falei, não é uma coisa de hoje. Faz tempo que existe. Então, pode até existir de verdade, sim. Mas, também, como eu já falei, se o ser humano não conseguir reverter a tempo, Isso, no máximo, vai acabar com a gente só. Com a nossa espécie, não com o planeta. Porque ele é muito mais forte que nós. Mas esses assuntos são recorrentes, sabe? Eu, quando era criança, cresci ouvindo que, nos tempos de hoje, né? Hoje em dia não ia mais ter água. A água potável ia acabar. Tinha um monte de campanha na época, propaganda. Fizeram até aquele filme com a Sandy Júnior, lá, né? Do Aquária. Falando sobre o tema, propagando essa ideia. E hoje ninguém lembra mais. Sabe? Então não dá pra confiar muito nessas narrativas. Tudo bem que a gente tá vivendo uma crise hídrica agora, hein, né? Mas, primeiro que a gente já teve pior. E depois que é devido à falta de chuva e aos péssimos governos que a gente sempre teve. E não um sinal apocalíptico. Até porque países como Israel, por exemplo, que é lá no meio do deserto, não falta água. Então isso é um problema político. Não é um sinal do apocalipse. Junto com a crise hídrica, a gente tá vivendo uma crise econômica também, né? Isso agora, que eu tô gravando esse vídeo, né? Final de 2021. Quem estiver vendo depois e caso a situação já tenha melhorado, é só ignorar essa parte aqui. Mas, sabe? Essa crise também não é sinal do fim dos tempos. Tem gente que tá falando que é, mas não é. Desde que o mundo é mundo, existem tempos de fartura e tempos de crise. Isso é até bíblico. Nos tempos de fartura, todo mundo esbanja, desperdiça dinheiro, comida. Não economiza, não guarda uma reservinha de emergência, uma poupança. Vive o fim de semana, gasta tudo com droga, com coisas desnecessárias. Vai por aquela filosofia pobre de, ah, só se vive uma vez. Gasta pra cacete. E aí, quando chega nos tempos de crise, igual que a gente tá agora. Que, aliás, não é uma senhora crise. A gente já teve pior, né? Mas, que a gente tá, tá? Não dá pra negar. Mas aí, chega agora, nesses tempos, fica reclamando que tá tudo caro. Que não tem dinheiro pra comprar comida. Que não consegue comprar mais nada. Gasolina tá cara. Fica metendo pau no governo. O governo, que, aliás, poderia sim dar uma amenizada. E tá sendo incompetente nesse sentido, tá? Não tô passando pano nem nada, não. Mas, o que eu quero dizer é que o povo não pensa no amanhã. Só sabe criticar. E, se cada um fizer sua parte, não adianta. Então, sabe? O planeta, desde o início, sempre esteve em mutação. Sempre esteve em movimento. O pessoal fala, hoje, que nunca viu um inverno tão frio, um verão tão quente. Um tempo tão desequilibrado, né? Um clima bem louco. Sabe? O pessoal fala que nunca viu tanto terremoto acontecendo ao mesmo tempo. Que tudo isso é algo fora do comum. E aí, eu digo pra vocês que isso é pura besteira. O povo nunca viu nada disso, porque não tem nem 100 anos de idade num planeta que existe há 4 bilhões de anos. E tem gente que até já viu, sim. Mas, esquece. O povo tem memória curta. Em 94, fez um frio tão grande, com temperaturas abaixo de zero. Alguns de vocês devem lembrar. A maioria, como eu disse, esqueceu disso. Mas, talvez, agora, se puxar aí na memória, né? Outros, como eu mesmo, por exemplo, não eram nem nascidos na época, né? Mas, nada que uma pesquisinha na internet hoje em dia não resolva. Então, sabe? Isso nem faz tanto tempo. Não faz nem 30 anos. Sabe? E esse ano, de 2021, no inverno, veio o jornal com sensacionalismo aí pra falar que a gente ia viver um inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. E não foi a primeira vez. Isso é recorrente. Esse ano mesmo fez frio dois dias, ué. Foi um frio bastante intenso. Mas, nem de longe dá pra chamar isso de inverno mais rigoroso. Então, pouco dizer que foi o pior. Em 2016 mesmo, fez frio pra caramba. Eu lembro, porque eu não gosto de frio. Então, fixa mais na memória. Naquele ano, eu tava com 18 anos, né? Então, além de trabalhar, eu tinha que tirar a carta, ir no tiro de guerra. Eu não cheguei a fazer. Eu fui dispensado, mas até a dispensa tem que ir lá um monte de vez. Então, eu tava fazendo faculdade, ou fazia a noite. Mas, teve um semestre em específico, que eu tive aulas de sábado, de manhã. Que foi justamente nesse ano de 2016. Sabe? Então, todo dia, acordando 5, 6 horas da manhã. Naquele frio do caramba. Várias vezes andando de moto. Chegando nos lugares congelados, igual o Debilóide. Chegamos. Sabe? Tudo isso grudou na minha memória. De modo que hoje, quando falam em frio do caramba. Nossa, o inverno mais rigoroso. O frio mais intenso. Eu comparo com 2016 e falo. Não tá tudo isso não, hein? Pode esquecer que isso aí é sensacionalismo de jornal. Então, é só pesquisar um pouquinho. Estudar um pouquinho de história. E ver que já existiram coisas e épocas muito piores do que hoje em dia. Seja na história recente, como eu citei o inverno de 94. Ou na história distante mesmo. Acontece que a mídia vive de sensacionalismo, cara. Então, precisa falar essas coisas pra lucrar. E o povo acredita. No Japão, no Haiti, direto tem terremoto. O pessoal de lá tá até acostumado já. Sabe? Esses lugares são perto de placa tectônica. É que a gente vive no Brasil também, né? Aqui quase não tem terremoto, quase não tem essas tragédias naturais aí. Fora os problemas políticos e sociais que a gente tem aqui em relação a paisagens naturais e ser protegido de desastres, é o verdadeiro paraíso. Mas aí, quando acontece isso lá longe, a gente vê, passando no jornal, e acha que é o fim do mundo. Mas não é. Vê lá que a terra tremeu, que o mar invadiu o país, que morreu um monte de gente, e acha que é o fim dos tempos. Mas isso é coisa que sempre aconteceu. Desde que o planeta se formou. E vai acontecer sempre. Paciência. O ser humano também vive querendo desafiar a natureza. Constrói coisa em lugar que não deve. Você tem lá o vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia 2 mil anos atrás. Não sobrou ninguém pra contar a história. Aquilo vem com uma velocidade, que ninguém consegue fugir. Não dá nem tempo de correr. E isso é mais uma amostra da pequenez do ser humano. Não consegue peitar nenhum vulcãozinho e acha que vai destruir o planeta inteiro. Mas aconteceu isso lá atrás. E hoje você tem uma cidade em cima do Vesúvio. A cidade de Nápoles. E se hoje, amanhã, ele resolve entrar em erupção, vai dar merda, cara. Sabe? E aí também só vai dar jornal fazendo sensacionalismo e crente achando que é o fim dos tempos. Ó, o apocalipse. Por conta de algo que sempre aconteceu no planeta. Há bilhões de anos. O Havaí é vulcânico também. Novamente citando o George Carlin aqui. Naquele mesmo show, ele fala que... O pessoal constrói uma casa do lado de um vulcão ativo. E ainda se pergunta por que é que tem lava na sala de estar. Sabe? O pessoal, além de desafiar a natureza, ainda culpa ela. Quando os desastres acontecem. Por isso que eu gosto do Raul, cara. O Raul, uma vez, estava andando no rio. E a onda invadiu a rua. Fez ele bater o carro e tudo. E ele não ficou colocando a culpa na natureza nem nada. Que ele fala lá, a onda está certa. Por favor, a onda está certa. O que está errado é esse negócio de aterro, que está difícil. Tomara que arrebente os edifícios tudo aí. Eu sei que eu dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza está certa. O Japão mesmo é um país 100% sísmico. Teve até uma vez que uma vidente japonesa previu. Eu não lembro o nome agora. Se alguém lembrar, comenta aí para dar uma luz para a gente. Mas uma vez ela previu que o Japão ia afundar completamente. Até agora, felizmente, não aconteceu. Mas possível é. E se amanhã depois acontecer, vocês vão ver. A maneira sensacionalista como vai ser noticiado. Geologicamente falando, isso é bem possível de acontecer. Mas se amanhã depois virem o Japão afundando lá, relaxa que isso é normal, não é fim dos tempos. Em termos planetários é comum. Tomara que não aconteça logo. Deixa eu até virar minha boca para lá para falar. Eu gosto do Japão. De lá que vem os animes. Mas, sabe, há a possibilidade. Pode ser daqui 50 anos ou daqui 10 mil. Um tempinho atrás, também um jornal irresponsável lá da Espanha publicou que ia ter um tsunami no Brasil. Até por causa da erupção lá do vulcão do Cumbre Vieja. E a mídia daqui saiu dando contra o C e contra o V. Porque, infelizmente, o jornal hoje em dia virou isso, né? Chegou nesse nível lamentável. Tudo para vender manchetes. Porque eles não vendem nem notícia mais, né? Só a manchete. Mas aí começou esse falatório que ia ter tsunami no Brasil. E não teve. E eu falei que não ia ter. Eu cheguei a discutir com gente que eu conheço por causa disso. Falei, não é, velho. Mentira. Sensacionalismo da mídia. A pessoa falou, não. Eu vi no jornal, tá lá. E nada. Aliás, por uma simples questão de lógica. Por uma simples questão de que geograficamente o vulcão está no hemisfério norte. Já dava para saber que isso era mentira. Precisou que cientistas viessem a público e falassem o óbvio. Eles falaram que até existe essa possibilidade. Mas que ela é tão remota que isso não devia nem estar sendo discutido. Sabe? Então tem a questão da desinformação da mídia que se diz guardiã da verdade, né? Se diz contra todo tipo de fake news. Se possível prenderia todos os tiosão do zap que fica postando fake news aí. Mas age igual ou até pior. Então tem essa questão e a questão do comportamento do próprio povo. Que sempre acha que está na pior das épocas. O pessoal vem e fala, ah, 2020 foi o pior ano que já existiu. 2021, por causa da Covid, né? Por ter que ficar dentro de casa, usar máscara. Meu, quando foi que a humanidade ficou tão Nutella? Pandemias a gente já teve um monte. Gripe espanhola, gripe suína mesmo. 10 anos antes do Covid, peste negra que matou literalmente meio mundo lá atrás. Pra daí a gente vir hoje e falar que vive na pior época da história? Não é assim, gente. Inclusive o ano que os historiadores realmente consideram o pior é o ano de 536. Isso é consenso. A ciência reconhece esse ano como o pior que já existiu. Naquele ano ocorreu uma erupção vulcânica na Islândia, cujas cinzas se espalharam por boa parte do hemisfério norte. E ficou tudo escuro durante 18 meses. O sol ficou coberto, as temperaturas caíram. As pessoas não conseguiam mais plantar nada. Na China chegou a nevar no verão. As árvores não davam frutos. A economia paralisou. Um monte de gente morreu de fome. Foi um verdadeiro inferno. É fácil achar sobre isso. Até a Fatos Desconhecidos tem um vídeo aí, né? O pior ano da história. Aí o pessoal em 2021, que aliás é uma época bem próspera até se a gente comparar com outras, vem e fala que a gente tá vivendo no pior momento da história da humanidade. E a gente vive num paraíso hoje, apesar dos pesares, né? Poderia até tá melhor se não fosse essa crise toda. Mas ruim, ruim não tá também. O pessoal vem e fala em apocalipse. Hoje eu fico louco da cabeça. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu não tava lá pra ver, né? Nenhum de nós, então eu não posso afirmar nada. Mas eu tenho quase certeza que naquela época, um monte de religioso também achou que era o apocalipse, o fim dos tempos. Nada muito diferente do que a gente vê hoje. A única vantagem deles lá naquela época talvez é que não tinha a mídia pra fazer sensacionalismo, né? Não tinha o YouTube pra galera criar, fazer clickbait, um título mentiroso pra ganhar view e adicência. Então a vantagem era essa. Mas a reação deles com certeza foi a mesma que o pessoal tem hoje. E eles sim tinham motivo pra acreditar que era o fim do mundo, e não nós hoje. E mesmo assim tamo aqui, ó. Mil e quinhentos anos depois, numa boa. No século XX mesmo, pô. Duas guerras mundiais, várias guerras menores localizadas. A iminência de uma guerra nuclear, que aí sim acabaria com tudo. Aí sim a gente poderia falar em apocalipse. Mas que felizmente não aconteceu. Mas mesmo assim o temor por si só já era algo tenso pra caramba. E várias outras coisas. Muito derramamento de sangue. No século XX sim, a gente poderia falar de fim do mundo. E mesmo assim não acabou. Tamo aqui. Fora esses desastres tem a questão das datas proféticas também, né? Que o pessoal aponta aí que o mundo vai acabar. Às vezes por algum motivo que geralmente é distorcido e às vezes aleatoriamente. Pegam um ano lá e falam, vai acabar o mundo. No ano 1000 falavam que o mundo ia acabar. Vai ser mil anos desde Cristo. Simplesmente por isso. Entre o ano 1000 e o ano 2000, também existiram centenas de datas que foram apontadas como sendo a data do fim do mundo. Mas nem vale a pena eu citar cada uma aqui, porque ia estender muito o vídeo, né? E no próprio ano 2000 falavam que o mundo ia acabar. Pelo mesmo motivo que no ano 1000, né? Diziam que como era dois mil anos depois de Cristo, o mundo ia acabar. Tem gente que falava na virada de 99 para 2000. Tem gente que falava que o Nostradamus previu. Tem gente que associava com o bug do milênio, né? Aquele problema que... Pra quem não sabe o que é que estava previsto pra acontecer nos equipamentos eletrônicos, que ao invés de mudar a data de 1999 para 2000, alguns previnham que por um problema de limitação poderia reverter pra 1900. E isso ia causar um caos enorme na sociedade. A quebra do sistema econômico, mais um monte de coisa, aí não aconteceu. Sobrevivemos. Aí depois pegaram pra Cristo o ano de 2012 também, por causa do calendário maia que acabava em 2012. Isso porque ele era um calendário cíclico. E precisa ser refeito de tempos em tempos. Por isso que ele acabava em 2012, né? Porque os maias foram mortos, eles não tiveram tempo de fazer outro calendário. E o último que fizeram, convertendo pro nosso sistema gregoriano, acabava em 2012. Aí criou-se sensacionalismo em cima disso. Livros, filmes e tudo mais. Tinha gente que acreditava realmente. Vendeu a casa, foi morar no meio do mato, com medo de fim do mundo. Passou, teve que lidar com as consequências depois, né? Tem quem diga que em 2012 foi o fim de um ciclo. O início de uma nova era. E tudo bem, eu acho até que isso é discutível, mas que é assunto pra um outro vídeo também. Mas sobre fim do mundo, os maias nunca falaram, não. Teve outras datas também. 2006, 2011, 2019, por causa da data limite do Chico Xavier, que nunca falou em fim do mundo, mas distorceram, né? Era só o fim de um ciclo ali, o fim de um período de 50 anos. Só. Mas teve gente que falou em fim do mundo. Sabe? Então isso é frequente. Grupos religiosos às vezes criam datas, sabe-se lá porque caralhos, e... começam a pregar que o mundo vai acabar. E se prestassem mais atenção nas escrituras que tanto defendem, tanto dizem seguir, iam ver que lá tá escrito que ninguém sabe a data do fim do mundo. Só Deus. Sabe? Os caras só falam. O mundo vai acabar. Mas você diz isso baseado em quê? Mano, confia. Sabe? A mesma coisa com guerra mundial. Qualquer desentendimentozinho pequeno entre dois países, já começa um monte de jornal aí e falar em guerra mundial. De um tempo pra cá nem tanto, porque depois que começou a pandemia do Covid aí, eles têm. Tem mais material, tem outros assuntos pra fazer sensacionalismo, né? Mas vocês vão ver só. Agora a pandemia tá no fim já, né? Isso se não tiver uma terceira onda. Tomara que não tenha. Se bem que... Quem sabe, né? Carnaval tá liberado aí, ó. Então... Vamos ver, mas... É só a pandemia acabar que eu tenho certeza que eles vão voltar a falar sim em guerra mundial. Podem ter certeza disso. Tá de sacanagem, tá que tá? Tá de sacanagem, tá que tá? Tá de sacanagem, tá que tá? Que tá, que tá? Tá, 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 tá. Sabe? Então, a cada seis meses saem notícias falando que estamos à beira de uma guerra mundial, que os recursos do planeta estão acabando, o planeta está morrendo e blá, blá, blá. Passa um asteroide lá a 700 bilhões de anos-luz da Terra sai manchete falando que vai colidir com a Terra. Vai matar todo mundo, ué. Essas são imagens simuladas por computador. Se essa estrela colidir com a Terra será o fim de tudo. A Terra será completamente destruída. É triste, mas resta nos pouco tempo. Estamos com problemas sérios. Tá de sacanagem, tá que tá? Tá de sacanagem, tá que tá? Sabe? Essas notícias fazem com que as pessoas vibrem no medo, vibrem negativo, atrasam a nossa evolução. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não acreditem nessas notícias, não foquem nisso. O mundo não tá acabando e nem vai acabar. É necessário o cuidado com isso. Nós sempre vamos pra realidade que vibramos e atraímos. Se a gente fica muito preocupado com isso, a gente acaba fazendo com que essas coisas aconteçam sim. Então, vamos vibrar positivamente. Sempre. Desliguem a TV. Saiam de canais sensacionalistas, gente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.